Demorei bastante tempo pra chegar pertinho dela Ela é tipo aquelas minas, não me toque, não me rela Ela é só um DJ dado, é escuro, é louco, cachorreira Fiz ela fazer loucura Morde belisca me arranha, faz cara de piranha Na minha tu se assanhar, em cima da minha cama A joelha bocanha, faz um carinho gostoso Quero ver mamar meu pau cê babarabara Meu ovo morde belisca me arranha, faz cara de piranha Na minha tu se assanhar, em cima da minha cama A joelha bocanha, faz um carinho gostoso Quero ver mamar meu pau cê babar Meu osso, forte e belíssimo da minha ranha Máscara de piranha, a minha dúzia assanhar Em cima da minha cama, a joelha aboganha Faz um carinho gostoso, você vê mamar Meu bolso empapado, meu osso Demorei bastante tempo pra chegar pertinho dela Ela é tipo aquelas mina, não me toque, não me rela Ela é patricinha, toda cheia de frescura Mas minha mente é de vilão, fiz ela fazer loucura Morde e belíssimo da minha ranha Faz cara de piranha, a minha dúzia assanhar Em cima da minha cama, a joelha aboganha Faz um carinho gostoso, quero ver mamar Meu bolso empapado, meu ovo Morde e belíssimo da minha ranha Faz cara de piranha, a minha dúzia assanhar Em cima da minha cama, a joelha aboganha Faz um carinho gostoso, quero ver mamar Meu bolso empapado, meu ovo Morde e belíssimo da minha ranha Faz cara de piranha, a minha dúzia assanhar Em cima da minha cama, a joelha aboganha Faz um carinho gostoso, quero ver mamar Meu bolso empapado, meu ovo Produção DJ W, reis todo, fé é louco cachoeira Faz cara de piranha, a minha dúzia assanhar Faz cara de piranha, a minha dúzia assanhar Faz cara de piranha, a minha dúzia assanhar